Carol, eu falei sobre isso ao longo do dia ontem bastante, que me chamou a atenção, o fato de que as pessoas, todos os anos a gente passa por momentos como esse, tem a temporada de furacão, então todos os anos a gente recebe alertas, seja no celular, seja por e-mail, seja aviso da escola das crianças, a gente recebe diversos tipos de avisos de que tem um furacão se aproximando. E muitas vezes as pessoas não levam mais em consideração, porque recebem tantos avisos e às vezes, ah, é um furacão de categoria 2, ele perde força, então as pessoas acabam achando que o próximo furacão vai ser como o anterior, não vai acontecer nada. Então muita gente não se preparou, infelizmente eu tenho que dizer isso, muita gente não foi nem buscar abrigo, um lugar seguro para ficar, não preparou suas casas, aqui no meu condomínio mesmo vi várias casas que não fizeram absolutamente nada, não colocaram areia debaixo da porta, não colocaram madeira em suas janelas, porque você ouve tanto que vai acontecer alguma coisa e acaba não acontecendo, que as pessoas acabam minimizando o problema. Dessa vez eu achei que talvez as pessoas tenham se preocupado um pouquinho mais, porque os alertas eram de furacão categoria 5. Então quando a gente foi até o supermercado, as prateleiras estavam vazias, as prateleiras de água, as prateleiras de comidas prontas, os postos de combustíveis também, um em cada quatro postos de combustíveis estão sem combustível aqui na Flórida, ou seja, as pessoas até se prepararam mais do que em furacões anteriores, mas mesmo assim, eu acho que porque a gente tem todo ano essa temporada de furacão e todo ano a gente recebe alerta, muita gente acaba não dando o devido crédito e aí acaba que as consequências são muito sérias, a gente não consegue lutar contra a força da natureza, né Carol? Pois é, Patrícia, e a gente agora aguarda esse balanço das autoridades depois da passagem da tormenta, até pelo trajeto, pela trajetória do furacão, Patrícia, a gente consegue apontar quais são aqueles condados que devem apresentar um cenário de pior destruição? A costa foi totalmente atingida, né? Como a gente sabia que seria, a gente sabia que seria, na verdade, ele mudou de rota, ele mudou de direção, o furacão Milton, a princípio ele tocaria o solo na cidade de Tampa, ele acabou indo um pouquinho mais para o sul, chegou em Sarastota, um condado, né, na sexta aqui que fica dentro do condado de Sarastota, mas aquela região toda que já tinha sido afetada 15 dias atrás pelo furacão Helene foi a mais atingida definitivamente. Claro que as informações não param de chegar, a gente ouve falar de Fort Myers, Fort Pierce, a gente ouve falar de várias regiões, mas é só quando amanhecer o dia e as informações agora estão muito desencontradas, né? Quando as autoridades começarem a falar mesmo o que aconteceu é que a gente vai ter a real noção, mas a costa foi duramente atingida mais uma vez.